Deus, estou aqui Preciso de ti Vem me ensinar A te adorar Vem e mostra-me Que é simples assim Para te sentir Depende de mim Do meu coração Devorador Faz-me transbordar Da tua unção, Senhor Porque há um céu Que eu respeito É a unção que está sobre mim Vem ungir-me agora Como um gesto Rei Davi Por isso eu vou Tocar a minha arma Eu vou Descender mistérios Eu vou Tocar a minha arma Eu vou Descender mistérios Deus, estou aqui Preciso de ti Vem me ensinar A te adorar Vem e mostra-me Que é simples assim Para te sentir Depende de mim Do meu coração De adorador Faz-me transbordar Da tua unção, Senhor Porque há um céu Que eu respeito É a unção que está sobre mim Vai ungir-me agora Como um gesto Rei Davi Por isso eu vou Tocar a minha arma Eu vou Descender mistérios Eu vou Tocar a minha arma Eu vou Descender mistérios De Deus Tocar a minha arma Descender mistérios Tocar a minha arma Descender mistérios Descender mistérios Tocar a minha arma Descender mistérios Tocar Descender mistérios Tocar a minha arma Tocar a minha arma Eu vou Descender mistérios Tocar a minha arma Descender mistérios Tocar a minha arma